Fala, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos. Eu fiz uma live lá no Instagram do Elite 1000 com o Capitão Cacavo. Aliás, se você não segue ainda o Instagram do Elite 1000, você está bizonhando demais, hein? É Elite Underline 1000. Começa a acompanhar lá que a gente traz muito conteúdo bem legal para você que quer seguir carreira militar por lá também. E nessa live que eu fiz lá com o Capitão Cacavo, a gente estava falando, o tema dessa live era a rotina da formação lá na AMAN. A gente falou sobre a rotina na SpaceX, depois a gente falou sobre a rotina na AMAN. Se você não sabe ainda, o cadete, a formação do cadete, do futuro oficial, ela funciona dessa forma. É um ano lá na SpaceX, que fica localizado em Campinas, e quatro anos lá na Academia Militar das Agulhas Negras. E aí, quando a gente estava fazendo essa live sobre a AMAN, o Capitão Cacavo lembrou sobre o primeiro campo que a gente teve lá na AMAN. Então, depois da SpaceX, o primeiro campo que a gente teve na AMAN, que foi a chamada Operação Alvorada. Isso lá em 2011, que eu ingressei na SpaceX em 2010, e em 2011 eu estava na AMAN. E nesse campo, nesse primeiro campo da AMAN, mais de 40 cadetes pediram desligamento. Mais de 40 cadetes do curso básico, lá do meu curso básico, pediram desligamento. E, pô, como é que isso acontece, né? Afinal de contas, a gente não estava chegando ali no nosso primeiro campo. Nós já éramos alunos, então, querendo ou não, você já tem uma pequena experiência militar, né? Você não está crua ali, chegando pela primeira vez em um exercício militar. Você já tem uma noção do que vem pela frente. E por que que 40 cadetes pediram desligamento? Foi um campo muito difícil. Até hoje, o pessoal da turma aí, que se formou comigo, lembra desse campo. Foi um campo extremamente difícil e bem diferente do campo que a gente teve lá na SpaceX. Então, na SpaceX, a rotina, a própria rotina da SpaceX, o dia a dia da SpaceX, é muito mais tranquilo, tá? Em comparação com a AMAN. Só uma coisa já causa um grande diferencial, que é o fato de, na AMAN, você ter cadetes de outros anos. Enquanto que na SpaceX, não, só tem a sua turma, né? Porque a SpaceX, ela é lá em Campinas. E na AMAN, quando você é primeiro ano, você tem o cadete do segundo, o cadete do terceiro e o cadete do quarto ano, de todas as armas, quatro serviços. E todo mundo é muito mais antigo que você. E todo mundo, de vez em quando, arruma uma forma de sugar você também, tá? Então, foi um campo extremamente difícil. Muito, 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 muito mais difícil do que o campo que a gente teve lá na SpaceX. E talvez isso tenha causado esse espanto no pessoal que pediu desligamento. E aí, pô, o cara acabou entendendo, né? Talvez que, pô, se eu tô chegando aqui no primeiro campo da AMAN e já tá sendo dessa forma, imagina como vão ser as outras dezenas de campos que eu vou ter. Porque, se você não sabe, no primeiro ano da AMAN, a gente tem entre cinco e sete campos. Eu não lembro exatamente quantos campos são. E não são campos mais fáceis, se comparar com o primeiro, tá? São campos bem difíceis também. Lógico, o primeiro é dar aquela chacoalhada, é pra balançar a roseira, como a gente fala, né? Mas os outros também são campos muito difíceis. O próprio estágio básico do combatente de montanha é um estágio bem complicado, bem difícil, muito frio, muita cobrança. É uma cobrança bem diferente, aliás, a cobrança que os instrutores da Ciesp, eles têm em comparação aos instrutores, entre aspas, comuns, da ALA, né? Então, é uma cobrança bem diferente. É uma cobrança, sei lá, não sei como explicar. É uma cobrança muito parecida com a cobrança que é feita em um curso operacional, tá? Então, no Guerra na Selva, que foi o curso operacional que eu fiz, é uma cobrança bem parecida, afinal de contas, os instrutores da Ciesp, eles são todos especializados, né? São comandos, fãs especiais, guerreiros de selva, paraquedistas e tudo mais. Então, são campos bem difíceis. Então, é por isso que é importante você se preparar de uma forma holística pro seu concurso. E não somente se preparar pra fazer a prova. A gente se preocupa muito com isso no Elite 1000, com as nossas mentorias, com as nossas orientações, em trazer uma preparação psicológica e mostrar pro cara, desde já, o que é que ele vai enfrentar lá na frente e mais ferramentas que ele pode ter, desde já, pra que ele possa se desenvolver. E quando ele chegar lá na frente, ele não vai ser um cara frustrado, ele não vai ser... ou ele vai diminuir as chances, né, de ser um cara frustrado, vai diminuir as chances de, inclusive, pedir um desligamento, tá? A gente procura trazer essa orientação, porque concurso é uma coisa, formação é outra. Você talvez não entenda hoje isso que eu vou te falar agora, mas passar no concurso é a parte mais fácil quando a gente fala de se tornar um oficial do exército. Passar no concurso é a parte mais fácil. Ah, não, você deve estar pensando, a formação eu vou levar de boa, né, quando eu estiver lá eu vou dar meu gás. Cara, vai por mim. A formação na SPSEX e principalmente, cara, a formação na AMAN é uma formação bem puxada, bem complexa, tá? Que vai te testar de diversas formas, não somente intelectualmente, mas muito fisicamente, tá? E principalmente psicologicamente. Eu tive momentos de muita dificuldade. Agora, não é pra você também achar que, ah, o cara tem que ser um super-homem pra se formar lá na SPSEX, pra se formar na AMAN, negativo, né? Você não tem que ser um super-homem. Porém, você tem que se desenvolver, aproveitar todas as oportunidades pra se desenvolver. Se eu pudesse, né, voltar atrás, eu acho que eu fui, eu entrei na SPSEX até por falta de orientação mesmo, né? Eu não tinha isso aqui, não tinha um canal no YouTube cheio de bizu, tá? Que a gente tem mais de 1.500 vídeos pra você com muitos bizus. Não tinha um curso online com orientação, com a mentoria, né? Eu estudei sozinho, cara. Eu cheguei na SPSEX, eu não sabia com qual mão se prestava continência. Então, eu cheguei muito imaturo na SPSEX. E a gente não quer que isso aconteça com você. A gente quer, a gente espera, a gente almeja que você seja um cadete, um aluno da SPSEX melhor do que nós fomos. Porque se isso acontecer, você vai ser provavelmente um oficial melhor do que nós fomos. E muito provavelmente isso vai contribuir com o desenvolvimento do nosso exército também, tá? Eu gosto de pensar que eu tô aqui fora com esse trabalho aqui, trabalhando em prol do exército, trabalhando em prol da nação. Porque muitos de vocês nem vão se tornar alunos da Elite 1000. Muitos de vocês, inclusive, nem vão se tornar militares. Muitos de vocês vão pra outras carreiras, vão pra outras funções. Mas eu espero que de repente você leve com você algumas coisas que você aprendeu aqui, beleza? Então, é isso, né? A história do nosso primeiro campo lá na Amã. Mais de 40 cadetes pediram um desligamento. Foi realmente um balançar na roseira lá. Mas, assim, são essas coisas que a gente leva pra vida. E são esses momentos de dificuldade que fazem a gente crescer, né? Como diz o Evandro Guedes, é na subida que a canela engrossa. E eu concordo plenamente com essa frase aí, porque não tem como você se desenvolver somente passando por coisas fáceis. As dificuldades, elas são muito ruins naquele momento que a gente tá passando. Porém, elas servem pra algo muito maior do que aquele momento, tá? Então, é importante que a gente entenda isso aí, beleza? Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa o seu like, fala o que você achou desse vídeo. E eu te vejo no próximo. Tchau, tchau. Um abraço. Fé na missão. Tchau, tchau.